A Câmara Municipal de Montalegue promoveu dia 25 de setembro uma visita a várias obras espalhadas pelo Conselho. Oportunidade para uma restrita comitiva de observar o investimento tem sido aplicado da parte da autarquia no melhoramento das condições de vida dos seus munícipes. Investimentos estes que passam pela saúde, cultura, lazer, ensino, etc. Fernando Rodrigues liderou esta pequena volta ao Conselho, onde fez em cada paragem uma pequena intervenção, explicando os investimentos feitos, de referir que a maioria deles ainda em curso. Caros amigos, vamos dar uma pequena explicação pelos motivos desta visita. Nós temos em curso neste momento no Conselho obras de valor superior a 1 milhão de euros. Pequenas obras para as freguesias, arruamentos, acessos em bituminoso, mais de 1 milhão de euros. E deste valor 70% já está a transferência feita e está o dinheiro nas freguesias. Portanto, obras que nos próximos 15 dias serão concluídas. Para além disso, temos uma obra de 150 mil euros para acabar na sede do Conselho, no âmbito da empreitada da regeneração urbana. Toda aquela obra que se fez ali nas imediações da escola, na vila, tem ainda um trabalho por fazer de beneficiação de arruamentos de cerca de 150 mil euros. Adjudicamos também, por 140 mil euros aproximadamente, a obra da Sércio de Montalegre. São as instalações para a cooperativa de apoio a alunos deficientes que vai funcionar nas antigas instalações de madeira do ciclo preparatório. Temos em curso as obras na Praça do Município. Aquele conjunto das três obras que custam cerca de 300 mil euros. Temos para o Presidente da Junta de Torém, que vai inaugurar na sexta-feira, um caminho variante a Torém, que é uma obra importantíssima para aquela aldeia e para a entrada do Conselho. E temos o Eco-Museu de Fafião também, que é uma obra muito bonita, que está em fase de conclusão, que também é uma obra que custa cerca de 200 mil euros. E estamos hoje aqui para visitar mais um leque de obras, entre as quais esta obra de beneficiação de salto. Nós chamamos-lhe de beneficiação de salto 1 e 2, porque são duas empreitadas. É a empreitada da Câmara Municipal e a outra empreitada que compreende ali as imediações do Centro de Saúde, que é da Junta de Freguesia. Estas duas obras somam à volta de 500 mil euros. É uma obra de regeneração importante, que qualifica aqui esta área de salto entre a Junta de Freguesia, a Igreja Nova e o acesso da estrada municipal, ou da estrada regional. Esta obra é financiada pelo PRODER, está paga praticamente na totalidade e teremos a receber a compartilhação financeira de 75% do valor da obra. Há um projeto para estender esta requalificação de salto à estrada principal, aquela zona dos cafés, o estacionamento, os passeios e a zona da Igreja Matriz, da Igreja Velha, para que esta zona de salto fique debidamente requalificada. Portanto, trata-se de um grande investimento para salto, um investimento que vem no seguimento de outros que nós fizemos e seguramente de outros que temos para fazer. Muito obrigado. Estamos numa unidade do Polo Museológico das Minas da Borralha. Estamos aqui no complexo chamado Os Compressores. Este investimento no Polo Museológico das Minas da Borralha compreende um investimento aqui na Central de Compressores, no Stockwerk, no Grupo D, que são os baleários e é o cinema, na fundição e no escritório e nos refeitórios. Este conjunto de intervenções, que já está adjudicado, ultrapassa o valor de 1 milhão e 200 mil euros. Esta obra é financiada pelo Provere. É um programa comunitário. Houve uma candidatura do Alto Tâmega com base nas águas e no termalismo e conseguimos ampliar este projeto, dando-lhe a vertente cultural e museológica. E incluímos nesse plano geral do Alto Tâmega esta infraestrutura e por isso toda esta obra de 1 milhão e 200 mil euros vai ter um financiamento de 75%. Bom, porquê é que nós fizemos esta obra? Ou antes, antes desta obra, houve aqui um investimento para comprar estas infraestruturas todas e a Câmara investiu aqui 400 mil euros. Bem, porquê é que a Câmara investiu aqui 400 mil euros e porquê é que agora os fundos comunitários estão a apoiar uma obra de 1 milhão e 200 mil euros e há um compromisso para dilatar estas obras e provavelmente investir aqui mais 500 a 600 mil euros neste complexo. Bem, nós estamos nas Minas da Borralha. As Minas da Borralha foram o maior empregador do distrito de Vila Real. O maior empregador do distrito de Vila Real. Moraram aqui na Borralha mais de 3 mil pessoas. Moraram aqui mais de 3 mil pessoas. E este equipamento onde estamos hoje, onde estamos agora, os compressores, têm uma importância histórica porque são nem mais nem menos do que o primeiro equipamento industrial a vapor que foi instalado em Portugal. Depois temos também uma unidade importantíssima que é a Fundição, que é uma unidade industrial também única no país e temos aquilo que provavelmente é o mais importante deste complexo mineiro, que é o arquivo. Estamos a fazer uma intervenção também no arquivo e no refeitório. É uma sala de convívio, era um dos quadros que comiam e no resto do chão está o arquivo. E claro que nós hoje andamos à procura das peças e à procura dos ferros que desapareceram e que foram vandalizados e que foram destruídos. O arquivo está intacto como se as minas estivessem fechadas há meia dúzia de meses. Temos os projetos em cima da mesa, temos ali toda a documentação dos trabalhadores, temos as fichas da segurança social, temos ali os documentos de uma importância histórica extraordinária. Este projeto foi trabalhado e continua a ser trabalhado com um conjunto de instituições, com a Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, no âmbito do Ecomuseu de Barroso, mas também com a Universidade do Porto. E a Universidade do Porto atribui a maior importância, claro que ao polo museológico que nós criamos e que eles ajudaram a construir, ao conjunto, digamos, deste complexo mineiro que nós queremos aqui, não é recuperar a totalidade, mas é deixar aqui a memória, dão a maior importância, como dizia, ao arquivo. Porque o arquivo vai permitir que estudantes, investigadores, possam vir para aqui trabalhar, possam vir para aqui investigar, para conhecer as histórias da mina e para que se compreender melhor o processo do desenvolvimento mineiro em Portugal, da exploração de Bolfrémio, dos problemas da guerra e dos problemas do contrabando de Bolfrémio e dos interesses cruzados com os nazis e o Salazar. E este arquivo que nós temos aqui é um arquivo histórico a que os estudiosos dão a maior importância. E, portanto, a Câmara de Montalegre está aqui a fazer a sua obrigação, a contribuir para preservar a memória, a contribuir para criar aqui um polo de interesse de investigação, universitário, mas criar aqui um polo de interesse também turístico. O projeto do Eco-Museu, como o Eco-Museu do Território, não ficava completo se não olhasse para a história profunda desta terra, para a história que o Dr. Bento também conta no livro que escreveu sobre a história da borralha e, por isso, nós fizemos aqui este investimento para darmos um contributo à economia local, para colocarmos aqui no roteiro, não só no roteiro do Conselho, mas no roteiro regional, no roteiro nacional, este polo museológico que será dos polos mais importantes do país. Estamos aqui no grupo D, portanto, este conjunto está também a ser intervencionado, digamos, gera uma parte social das minas e é a entrada das minas. Ali há um elevador, ali há um poço também e por aqui saiu muito bufrémio que foi aqui transformado, e outro que foi contrabandeado e outro que serviu também para os farristas enriquecerem para fumar charutos de notas de conto de reis na altura, ou de vinte escudos, que era muito dinheiro. Temos aqui esta parte de escritórios e parte social, temos ali o espaço do antigo cinema e do café e temos ali uma parte que está também a ser restaurada, que eram os balneários. Eu espero que dentro de pouco tempo se possa utilizar o elevador, que está ainda intacto, tem os cabos ainda em bom estado e que se possa ter acesso a uma das entradas da mina, porque é também esse o nosso interesse. Não é, digamos, chegar a todos os pontos da mina, mas ter um ponto de visita, ou dois ou três, aqui neste espaço da mina. Este aqui é o edifício da fundição. É uma obra soberba, tem uma fachada lindíssima, é uma construção em granito e tem ainda hoje equipamentos industriais importantíssimos. Eu lembro-me de ver esta fundição a funcionar, lembro-me de há meia dúzia de anos vir aqui, quando nós compramos estas instalações, de estar tudo atolhado de lixo e começamos aqui há tempos, há pouco tempo, há poucos dias, a recuperação deste edifício e é uma beleza vir aqui e ver já isto tudo limpo e onde sobressaem estes equipamentos industriais que foram dos mais importantes que Portugal teve no aproveitamento e transformação do Bolo Frémio. Vamos visitar um dos 16 apartamentos do edifício Albino Fidalgo II. Nós temos o prédio Albino Fidalgo no bairro e temos este segundo edifício. O Albino Fidalgo foi uma personalidade de Montalegre, um benemérito que deixou um testamento onde constava um legado fabuloso de uma pequena fortuna ao município de Montalegre. Nós conseguimos resgatar parte dessa fortuna, muita dessa fortuna ficou em Moçambique, outra perdeu-se e não encontramos rastros, ainda no mandato do doutor Pires conseguimos resgatar parte desse património e conseguimos fazer o investimento no prédio Albino Fidalgo no bairro e fazer este investimento aqui. Temos aqui 16 apartamentos, este edifício custa cerca de 900 mil euros e temos os arranjos exteriores que custam mais de 200 mil euros. No final deste investimento teremos praticamente esgotada a verba do Albino Fidalgo, a quem deixamos com certeza, a ele e a toda a família, o reconhecimento porque foi um dos grandes de Montalegre. Este edifício tem uma ótima construção, tem material muito resistente, apesar de ser habitação social, é um edifício já com eficiência energética, tem um fogão de lanha interior para cada apartamento, tem arrecadações para todas as habitações, vai ter aqui uma área de estacionamento em frente ao edifício e vai ter aqui uma zona de hortas. Estamos a fazer uns muros de contenção na parte de trás do edifício e vamos ter esta zona aqui dividida em hortas para aqueles que vierem a ser os arrendatários ou os ocupantes deste edifício. Estamos aqui no Parque do Cábado 2. Vamos visitar estas obras. Temos as obras do Parque do Cábado 1 que estão concluídas. Serão inauguradas, muito provavelmente, quando for inaugurada esta obra do Parque do Cábado 2 e esta obra resume-se ao seguinte. É um investimento de cerca de 650 mil euros. Vai ter a recuperação da ponte e aqui na ponte nós conseguimos descobrir um arco que não sabemos ainda muito bem qual é a sua origem. Se isto pertencia a uma primeira ponte que teria dois arcos e que depois um deles é a origem àquele arco grande e à ponte que nós conhecemos ou se este arco seria um arco de restituição da água do moinho. Muita gente, os antigos, dizem que houve aqui um moinho e que abria aqui um canal de restituição e, digamos, esta memória oral perdura até porque este local chama-se aqui lema do moinho. Portanto, se o lema do moinho é porque existiria aqui um moinho. O IGESPAR está a acompanhar, está a fazer os estudos. Se se confirmar que este arco seria a restituição do moinho, construímos o canal para, digamos, ficar aqui o canal de restituição. Se se chegar à conclusão que há mais hipóteses de este arco ser de uma primeira ponte então nós vamos alargar o tabuleiro na parte de cima e, como veem, o arco não cobre, digamos, é mais estreito do que o tabuleiro de cima fica aqui um encaixe para dar vista ao arco e fica o arco à vista. Portanto, este é o ponto que vai ser toda restaurada para termos aqui uma passagem em condições e vamos ter a conclusão destas obras todas dos muros do rio. Temos o bar, vamos ter, já está construído os sanitários e vamos ter aqui uma intervenção, muito provavelmente numa segunda fase que está prevista no projeto que, digamos, é a bedação dos limites do terreno que vai entrar 3, 4 metros para dentro das propriedades privadas isso já está acordado vai ter um muro de bedação novo e depois temos ali o campo de areia que terá de um lado um corte de ténis e do outro lado, muito provavelmente, tem no projeto uma piscina para concentrar aqui os equipamentos desportivos e ter aqui uma grande atração durante o verão. Esta zona é uma zona muito, é uma zona apetecida para o alojamento precário e temos previsto, estamos a fazer o desenho e temos projeto para instalar aqui bangalows precários, muito práticos tipo cabana de pastores com a cobertura em relva para ficar aqui um enquadramento muito discreto e muito bonito. Portanto, teremos aqui uma área desportiva uma área de lazer, uma área ambiental e uma área turística, se quisermos um parque de campismo digamos, não é um parque de campismo permanente mas um alojamento precário. Vamos ter também aqui, já nesta fase o arranjo desta entrada que vai ter aqui uma grande área de estacionamento para dar servidão a toda essa zona de lazer. O açude vai ser reconstruído vamos ter praticamente um açude novo no mesmo sítio, vai ser revestido a granito e vai ter ali, estão a ver as obras que há ali à volta do açude, vai ali nascer uma ponte pedonal. Temos esta via bastante larga, pode haver estacionamento de um lado e do outro e há o acesso por cima do açude para criarmos aqui, digamos, uma acessibilidade e uma atração maior. Este açude, ou estes sinais de açude que há vai-se manter, vai ser reconstruído o açude e vamos ter aqui, digamos, um espelho de água desde que haja água, pelo menos como houve este ano. Temos aqui, portanto, uma obra que dá continuidade à obra da primeira fase e os mais velhos que viram o rio e que aprenderam a nadar aqui no rio e que viram os lameiros ali e que depois mais tarde viram o rio transformado num esgoto, vêem agora toda esta transformação que qualifica a vila e qualifica o ambiente. Estamos de visita àquilo que vai ser o Jardim do Contrabando de Vilado de Perdizes. Vai ser um ponto de atração de Vilado de Perdizes e vai ser um polo também do Eco-Museu de Barroso. Bom, porquê o Jardim do Contrabando? Bem, nós hoje ainda temos a memória muito recente daqueles que vivem connosco daquilo que foi o Contrabando de Vilado de Perdizes e que foi uma época de grande atividade económica e de prosperidade em Vilado de Perdizes numa zona fronteiriça aqui com a Galiza. Mas daqui a alguns anos essa memória perde-se. Quem quiser saber tem que ir ler, tem que ir estudar. Nós decidimos incluir essa temática no Eco-Museu de Barroso e deixar essa memória viva aqui neste pequeno símbolo deste jardim que vamos aqui criar. Vamos ter aqui o motivo do Contrabando. O Contrabandista, o burro que carregava o Contrabando, os fardos de bacalhau, o café, as bananas, o azeite, o sabão, outras coisas. E temos a ponte e temos do lado contrário da ponte onde normalmente se punham as autoridades, se punha o guarda fiscal para saquear o Contrabando e às vezes ficar ele com o Contrabando em vez de o entregar ao Estado. Portanto, fica aqui, depois este jardim vai ser, vai ter relva, vai ter uma configuração também dos montes da raia e claro que temos ali a ponte que vai também ter aqui um ligeiro entancamento com a água que está aqui do regadio que mesmo no verão sobra e que vai fazer um espelho de água para termos ali, digamos, a sinalização do rio. E temos, claro, depois os caminhos ao longo do jardim. Portanto, está aqui um pouco da memória e da história que nós queremos perpetuar em Mirada de Perdizes mas que queremos que fique guardada no projeto do Ecomuseu de Borroso. Esta obra não é uma obra cara, é uma obra, digamos, até simbólica. Devo referir que temos aqui uma obra artística de grande importância feita por gente local, por artistas locais e o conjunto da obra artística da ponte, de todos os arranjos que vai aqui haver não ultrapassam os 65 mil euros. Portanto, em homenagem aos contrabandistas, em homenagem também ao guarda fiscal, mas em homenagem também aos burros que trabalharam muito aqui em Mirada de Perdizes acho que é um investimento muito modesto mas é um investimento digamos de grande interesse turístico e cultural para a nossa terra e não fosse aqui na terra do Padre Fonte. Obrigado. Estamos de visita aqui à Unidade de Cuidados Continuados de Montalegre. É uma obra da misericórdia de Montalegre e claro eu quero agradecer ao Provedor ao Abel Afonso a disponibilidade que teve de nos abrir as portas e estar connosco e acompanhar-nos. E com certeza agradecer-lhe também por ser nosso parceiro desde o anterior Provedor o Sr. Pereira na exigência que nós fizemos na altura do governo do José Sócrates para se conseguir esta infraestrutura para Montalegre. Nós temos aqui um investimento que ronda os 3 milhões de euros. 2,9 muito perto dos 3 milhões de euros. Temos uma com participação de 750 mil euros e a Câmara está a pagar e vai pagar todo o resto. E a Câmara paga este investimento e paga e faz este investimento com muita satisfação. Em primeiro lugar porque temos aqui um equipamento que vai servir os doentes, vai servir os idosos, vai servir aqueles que precisam. Vai servir 40 utentes. Mas depois por outra questão também muito importante, numa altura em que se discute o emprego, em que se oferece tudo para criar emprego, em que se dão regalias fiscais para criar emprego, nós temos aqui uma infraestrutura que vai criar 40 postos de trabalho. E 40 postos de trabalho é em qualquer lado é muito importante, mas 40 postos de trabalho em Montalegre é uma necessidade extrema. São 40 famílias que podem continuar a viver aqui em Montalegre. São 40 famílias que deixam de estar sujeitas ao desemprego, a empregos mal pagos, a empregos sem condições e que podem passar a trabalhar com o seu ganha-pão aqui ao serviço da unidade de cuidados continuados. E são empregos também qualificados. Vai haver aqui necessidade de muita gente a trabalhar no apoio, na limpeza, na alimentação, mas vai haver aqui também muitos técnicos de saúde. E portanto, temos aqui também emprego qualificado. E a maior importância deste investimento não está no investimento que a Câmara fez e no pagamento que a Câmara fez das obras. A maior importância deste investimento é que nós temos um acordo que foi firmado no tempo do governo do Engenho José Sócrates que garante o financiamento do funcionamento desta unidade de cuidados continuados. Portanto, esta unidade de cuidados continuados vai ser um equipamento público, um equipamento financiado pelo Estado. Temos este acordo firmado com a Câmara e com a Misericórdia. E foi por isso que a Câmara meteu aqui dois milhões e tal de euros para termos este equipamento construído mas para depois o termos a funcionar porque se o Estado não pagar este equipamento não funciona porque cada cama do hospital custa um dinheirão e o Estado prefere porque lhe fica muito mais barato aos doentes que estão em condições de sair do hospital e de libertar camas para que haja melhores cuidados de saúde e mais eficiência nos hospitais passá-los para esses doentes para as unidades de cuidados continuados. e é esse financiamento do Estado que vai garantir que esta unidade de cuidados continuados funcione no futuro. Muita gente pergunta quando é que ela vai funcionar. A obra está pronta podia acabar dentro de 15 dias dentro de um mês porque tem a maior parte dos equipamentos instalados tem o posto de transformação tem os equipamentos que nós vimos no colhado falta-lhe o mobiliário e falta praticamente pintar e o retoques. Estamos nesta visita à escola depois de uma visita grande mas que não chegou para ver um terço das obras que temos em curso eu já tinha referido as obras que estão em curso em betuminoso e pavimentações nas aldeias de mais de um milhão de euros a regeneração urbana na vila com mais de 150 mil euros as obras de recuperação do pavilhão para a instalação da CERCI de 150 mil euros a praça do município com a componente com as três componentes de mais de 300 mil euros a ponte de vila de abril que está já iniciada a variante da Taurém também com mais de 150 mil euros a casa do Ecomuseu de Fafião também com mais de 200 mil euros e ainda uma obra que foi lançada e que já foi adjudicada que é o mercado municipal em Monte Alegre e três obras que estão agora em publicação no Diário da República para arrancarem brevemente que é o saneamento de Parafita o saneamento de Vila da Ponte e a estrada de Vilado de Perdizes portanto devíamos ter uma volta muito maior para visitar estas obras e outras pequenas obras em todas as freguesias do nosso concelho mesmo assim esta volta foi uma volta muito grande e culminamos aqui no centro escolar e culminamos no centro escolar também para mostrar a importância desta obra nós fomos dos primeiros municípios a fazer uma transformação e a fazer uma reforma nas instalações escolares nós quando chegamos à Câmara tínhamos 80 escolas primárias em todo o concelho escolas sem aquecimento sem vidros sem telefone a chover-lhe lá dentro nessa altura lembro-me muito bem eu e o Orlando e o Dr. Pires fomos a Espanha a Calvos de Randim ver o que é que já nessa altura há 24 anos se fazia era a concentração dos alunos era o centro escolar de Calvos de Randim e nós na altura três professores que estávamos na Câmara dissemos bem o que nós temos que fazer é isto não temos possibilidades de ter 80 escolas até porque do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista do ensino e da formação dos alunos não tem sentido nenhum haver um professor que haver um professor que vem quando pode à escola alguns que vem quando quer alguns que adoeciam frequentemente e não pode haver escolas que ninguém quer nessa altura havia escolas eu recordo uma escola de Cabrilo que chegava ao mês de janeiro não tinha professor e depois havia durante o ano metade dos meses os alunos não tinham aulas porque ninguém queria aquelas escolas e portanto nós tínhamos que fazer uma transformação e começamos nós antes do governo a juntar as escolas de freguesia na sede de freguesia e fizemos obras beneficiamos as escolas pusemos aquecimento pusemos telefone que foi uma revolução na altura depois vieram os computadores os equipamentos informáticos também nesses estabelecimentos de ensino bom e numa fase posterior já também com o governo do engenheiro Sócrates veio a ideia dos centros escolares e nós aí só fizemos fizemos foi seguir o caminho que já vínhamos a trilhar os alunos vinham diminuindo a centralização que nós tínhamos feito nas freguesias digamos tinha cumprido a obrigação e havia que passar a um novo modelo era fazer a centralização ao nível do Alto Barroso e do Baixo Barroso e nós fomos os primeiros a apresentar um projeto para fazer a centralização dos alunos do primeiro ciclo em Montalegre e se havia dúvidas da boa decisão que tomamos hoje oiçam os alunos e oiçam os pais e vejam qual era a qualidade da educação antes e qual é a qualidade da educação depois temos aqui um centro escolar que é uma obra de excelência com aquecimento com equipamentos informáticos com outros equipamentos de apoio das tecnologias mais modernas que há temos passos de recreio temos salas de trabalho temos aqui um espaço de excelência temos recreios exteriores onde nós estamos que vai ser um recreio coberto vamos fazer um abrigo também para as crianças poderem brincar e saírem da sala de convívio mas temos aqui um espaço que custou 2 milhões de euros e foram 2 milhões e 200 mil euros dos impostos dos portugueses dinheiro da comunidade esta obra foi financiada a 75% mas temos muito orgulho em ter aqui esta obra porque todo o investimento que nós fizemos na educação é um investimento no futuro porque é um investimento nos nossos filhos e nos nossos netos e nós sabemos o que custou o obscurantismo o que custou a falta de educação o que custou o analfabetismo e por isso nós queremos que haja boas condições para os alunos terem uma escola pública e para terem uma escola pública é igual para todos e para terem todas as mesmas condições para terem todos por exemplo o inglês desde o primeiro ciclo para terem todos atividades de enriquecimento desde o primeiro ciclo para que os alunos que nascem na nossa terra tenham as mesmas condições tenham professores capazes tenham professores competentes tenham boas instalações para terem sucesso como têm os alunos da cidade por isso estamos aqui não numa inauguração formal mas numa visita e a inauguração formal com certeza que esta obra a merecerá e a irá ter estamos aqui para mostrar a obra e para mostrar o nosso grande orgulho nesta obra que deixamos aos brusões e aí e aí e aí e aí e aí